E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um delicioso bolo de caneca. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda, se inscreve nesse canal aqui embaixo, já deixa o like e manda pra um amigo que ajuda muito a gente continuar postando esses vídeos, né? Isso aí é só um incentivo, é só uma força e não custa nada. Bom, e pra essa receita você vai precisar basicamente de uma caneca e de um micro-ondas. E esses ingredientes, é claro. E o primeiro passo dessa receita é a gente bater o ovo com um pouquinho de água, pra gente perder aquele cheiro. Se você não assistiu o vídeo do pão de hambúrguer, lá eu também falei sobre bater o ovo com água. Então clica aqui no card e depois assiste esse vídeo. A gente bateu até ele ficar bem homogêneo, a gente já coloca aqui na nossa caneca. E agora a gente vai colocar 100 ml de água no leite ninho. A gente vai fazer um leite. Batemos o nosso leite ninho e agora a gente também coloca ele na nossa caneca. E agora a gente coloca os outros ingredientes que são a margarina. E a gente vai colocar também um pouco de açúcar. E eu acho que não vai dar nessa caneca, hein? Ah, vá! Erro no percurso, para não dar problema, vou pegar uma caneca um pouquinho maior. Que não é uma caneca, já é quase um botijão de gás. Mas calma aí, eu já volto. Gente, eu acho que eu dei uma equivocada aqui no TAM de ingrediente. Inclusive eu já vou até alterar para vocês aí, para vocês fazerem um pouco menos de coisa. Principalmente o TAM de leite. Pode diminuir, é o leite que deu essa sobressaída. Vou transferir aqui e a gente já continua. Pronto! Ó, açúcar tudo na fome. Aqui o Cozinha dos Veiros, a gente não testa as receitas, a gente testa na frente das câmeras. Por isso às vezes dá uns probleminhas assim. É isso. Aqui não é a Maria Braga. As pombas. Aqui é desse jeito. Mosquito. Ah, meu Deus! Vamos, 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 vamos. E a gente corre contra o tempo, contra a luz. Hoje foi um dia, foi o dia, foi o dia. Bora, bora. Bom, transferimos de caneca. Agora sim a gente vai colocar a nossa farinha de trigo e o nosso fermento químico. Ah, Rafael, mas eu não quero fazer essa receita, só que eu não tenho um canecão igual esse teu. O que eu faço? Você pode fazer o seguinte. Vai render duas canecas. Entendeu? Coloca em duas canecas a mistura pronta. E alegria, você vai ter dois bolos. Pode você ver. Que alegria. É, realmente. Bate bem agora a farinha pra não ficar nenhuma pelota. Bate bem. Vai batendo bem, bem, bem. Sem grumos o nosso bolinho, né? Não é porque é um bolo de caneca que tem que ser mal feito. O fuê aí ajudaria. O fuê ajudaria, amor. Só que, como é um bolo de caneca, não tem como bater com o fuê. Tem que ser aqui com o garfo. Não, tem que ser com o garfo. Tem que ser garfo, tem que ser garfo. Tem que, pô. Raiz, tem que ser garfo, tem que ser garfo. Tem que ser garfo. Feito. Nossa massa. Agora a gente coloca o fermento químico. Batemos mais um pouco. Agora a gente vai levar pro micro-ondas por três minutos. E eu já volto pra mostrar como ficou. Pode ir. Gente, esqueci de falar pra vocês que também vai depender o tempo do micro-ondas, a potência do seu micro-ondas. Daqui de casa tá meio estranho. Eu tive que deixar quatro minutos e trinta. Então, vai olhando. Você tirou, sentiu que ele tá meio cru? Coloca mais um pouquinho. Eu vou tentar fazer uma proeza de desenformar aqui. Mas antes disso, Lohane, vem no detalhe que eu esqueci do começo do vídeo. A produção falou assim que não é pra desenformar, que é um bolo de caneca, né, produção? E eu vou provar esse bolo. Faltou. Não, ficou bom. Faltou açúcar. Porque o açúcar ficou tudo na outra caneca. Mas então, vocês fazem na casa de vocês o seguinte. Em uma caneca antes, bate tudo muito bem. E depois, é isso. Eu queria falar uma coisa. O bolo, pelo menos, não ficou com gosto de ovo. Então, isso já vale o seu like. Já vale você tentar fazer. Muito obrigado pela sua tempo. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. Diz sim, se inscrever no nosso canal. Também segue a gente lá no Instagram. Arroba Cozinha da Arrubeira. E fora isso, vem comigo. Gente, não desinscrevam no canal por causa dessa receita, tá? Às vezes, nem tudo na vida dá certo. Mas, feito é melhor do que perfeito. Beijo. Rafael Lens Pasture.